Olá Beatriz e a você que acompanha o Boletim Diário da SBPC. A disputada conferência realizada aqui no Teatro Florestan Fernandes revelou que as eleições presidenciais de 2014 reforçaram uma característica marcante da política nacional dos últimos 20 anos. Nós temos um sistema multipartidário que não se apresenta no momento das eleições presidenciais quando as disputas se polarizam em apenas dois partidos. Ontem, após a atividade, eu conversei com o professor Emerson Serve, da Universidade Federal do Paraná, que falou comigo sobre esse assunto. Acompanhem. É curioso a gente falar em bipartidarismo e eleição presidencial em um país que tem 32 partidos, que tem a maior fragmentação na Câmara de Deputados. Há um deslocamento. O eleitor vota de uma forma para deputado no voto proporcional e vota de outra forma no voto majoritário. O nosso sistema é misto, ele leva isso. Naturalmente, ele leva isso. Agora, por que os dois partidos, isso tem a ver com a expertise obtida por eles, PT e PSDB, também por uma opção pelo terceiro partido, que é o PMDB, que é sempre o Partido do Equilíbrio, que é a opção de não disputar as eleições presidenciais, e uma capacidade desses dois ou três partidos se articularem para atrair as novas lideranças e concentrar os recursos políticos, de maneira geral, nessas legendas. De acordo com o professor Emerson, um traço evidente das eleições presidenciais de 2014 foi que o PT teve mais votos nas cidades que apresentaram maior desenvolvimento socioeconômico nos últimos anos. E a votação do PSDB foi mais expressiva nas regiões onde o partido esteve mais articulado com as lideranças locais. Emerson disse que o panorama da votação de 2014 comprova uma antiga hipótese das ciências políticas, de que o partido da situação depende sempre de respostas positivas das políticas públicas em andamento para se manter no poder. Em contrapartida, a oposição depende de uma maior e melhor articulação interna e externa se desejar avançar. O professor também falou a respeito do papel da mídia e das redes sociais na disputa presidencial do ano passado. Acompanhem o que ele disse sobre o assunto. A democracia é feita de comunicação. Quanto mais próximas as pessoas estão, mais democrático é o processo. Não significa que o resultado será melhor. Você pode ter um processo com muito debate, o debate ser de péssima qualidade e o resultado ser muito ruim. Então, mais proximidade com redes sociais, por exemplo, mais debate. Não necessariamente debate de mais qualidade. Outro assunto abordado durante a conferência foi o financiamento das campanhas, que tem mobilizado muitas discussões entre os políticos e a sociedade civil. O professor Bruno Speck, da USP, explica que com um eleitorado mais fidelizado, os recursos importariam menos. Já adiante de um eleitorado menos crítico e mais volátil, os recursos tendem a ser mais importantes no resultado das eleições. Speck disse que os custos das eleições no Brasil, que estão em torno dos 4 bilhões de reais, devem ser relativizados. Se considerarmos 140 milhões de eleitores e a disputa por 5 cargos, nós vamos ter aproximadamente um gasto de 5 reais e 70 centavos por cargo, por eleitor, para informarmos a população sobre as propostas políticas. Speck também acredita que o financiamento privado de campanha não é o principal causador da corrupção política. Vejam um trecho da conversa que eu tive com ele. Eu creio que nem o financiamento privado e empresarial é a origem de todos os males, nem o financiamento público exclusivo, como está sendo debatido, seria a solução de todos os males. Então, em relação ao financiamento privado, é importante lembrar que ele poderia ser um benefício, benefício, um elemento positivo da democracia brasileira, se ele tivesse tetos máximos de doação, quer dizer, mais gente, mais empresas e mais pessoas físicas doando, seria melhor do que o modelo atual, onde pouquíssimas empresas são responsáveis pela maior parte das doações. Então, uma diversificação, uma pulverização dos recursos privados seria um elemento positivo, muito melhor do que fechar totalmente a fonte de financiamento privado. E, afinal, os recursos privados investidos nas campanhas compram as decisões futuras dos candidatos eleitos? De acordo com o professor Bruno Speck, quase 30 anos de pesquisas empíricas em ciências políticas não chegaram a resultados conclusivos e, portanto, a questão continua como um desafio aos pesquisadores da área. Para encerrar a discussão, o professor Pedro Floriano da UFSCar falou sobre a necessidade de uma reforma política diante de um sistema político pouco compreendido pelo cidadão comum, diante de problemas de representatividade, trocas de legenda e vínculos frágeis entre representantes e representados, para o professor é fundamental que uma reforma política aconteça. Mas, segundo ele, o momento exige prudência. Acompanhe um trecho da nossa conversa. Eu acho que, assim, tendo em vista a multiplicação de fontes que estão propondo medidas de reforma política, o melhor seria a prudência nesse momento. Então, o nosso sistema é um bom sistema, comparado com outros países, ele é um bom sistema. Então, o que teríamos melhor a fazer agora seria aprimorar o sistema que temos, aprimorar o sistema proporcional. Então, por exemplo, uma medida que seria infraconstitucional, que seria de relativamente fácil aprovação, seria o fim das coligações nas eleições proporcionais. Essa medida seria uma medida interessante, mas que parece que os deputados não querem aprová-la. Então, eu acho que, olhando para esse cenário de desconexão entre executivo e legislativo e de dificuldade de construção de maiorias, eu acho que, quanto menos se mexer nesse momento, melhor. Senão, o resultado final pode ser muito ruim. A conferência O Impacto das Eleições de 2014 no Sistema Político Partidário Brasileiro foi proposta pela Associação Brasileira de Ciência Política e lançou o Olhar Acadêmico sobre as questões polêmicas que estão movimentando discussões Brasil afora. Se você quiser embasar melhor os seus argumentos durante essas discussões, vale uma visita ao site da associação, o www.cienciapolitica.org.br, onde há artigos relacionados aos assuntos tratados durante a SBPC. Voltamos ao estúdio. Legenda Adriana Zanotto